Em nosso cotidiano, é comum encontrarmos pessoas que, apesar de possuírem todas as condições necessárias para alcançarem sucesso e realização pessoal, não conseguem atingir seus objetivos devido a atitudes negativas e erros cometidos no decorrer de suas vidas. Essas atitudes e erros, quando não são corrigidos, podem levar ao fracasso pessoal e à insatisfação com a própria vida. Neste vídeo, abordaremos uma das diversas atitudes que levam o homem ao fracasso pessoal como a falta de motivação e iniciativa para alcançar objetivos. A falta de motivação e iniciativa para alcançar objetivos pode ser um grande obstáculo para o sucesso pessoal e profissional. A motivação é um impulso interno que nos faz agir e trabalhar em direção aos nossos objetivos, enquanto a iniciativa é a capacidade de tomar medidas para alcançá-los. Quando essas duas qualidades estão faltando, pode ser difícil alcançar o sucesso. Para lidar com esses problemas, a psicanálise recomenda que a pessoa busque entender as causas subjacentes à sua falta de motivação e iniciativa, através de sessões com um psicólogo ou psicanalista. A terapia pode ajudar a identificar e resolver esses conflitos inconscientes e aumentar a autoestima e a autoificácia da pessoa, permitindo que ela se sinta mais capaz e motivada para alcançar seus objetivos. É importante lembrar que a motivação e a iniciativa podem variar ao longo do tempo e que é normal passar por períodos de menor motivação. No entanto, com as técnicas certas e a vontade de mudar, é possível superar esses desafios e alcançar seus objetivos. Além disso, a Bíblia ensina que Deus nos dá dons e talentos específicos para usarmos em sua obra. Em Mateus 25, 14 e 30, há a parábola dos talentos, na qual Deus dá talentos a cada um dos seus servos. Quando Ele retorna, Ele recompensa aqueles que usaram seus talentos para produzir mais. A mensagem é clara. Deus espera que usemos nossos dons e talentos para alcançar nossos objetivos e fazer a sua obra. Em nosso cotidiano, podemos encontrar muitas situações relacionadas à falta de motivação e iniciativa. Por exemplo, imagine uma pessoa que sonha em ter seu próprio negócio, mas tem medo de falhar e não se sente motivada a agir. Essa pessoa pode se lembrar das palavras de Josué 1, versículo 9, que diz, Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Outra situação comum é a de uma pessoa que tem como objetivo perder peso, mas não se sente motivada a mudar seus hábitos alimentares ou fazer exercícios. Essa pessoa pode se lembrar das palavras de 1 Coríntios 9, 24 a 27, que diz, Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. A falta de motivação e iniciativa para alcançar objetivos é um problema comum que muitas pessoas enfrentam em suas vidas. Isso pode ser causado por uma série de fatores, incluindo desânimo, medo de fracasso ou incerteza sobre o que é realmente importante. A Bíblia oferece uma série de ensinamentos e histórias que podem ajudar as pessoas a encontrar motivação e direção em suas vidas. Uma pessoa que sempre sonhou em abrir seu próprio negócio, mas que nunca pareceu ter a motivação ou a coragem de fazê-lo. Com o tempo, ela começa a perceber que sua falta de iniciativa é devido ao medo de fracasso, e que ela precisa confiar em Deus e em suas próprias habilidades para alcançar seus objetivos. Por exemplo, a história do rei Davi pode ser uma fonte de inspiração para aqueles que lutam com falta de motivação. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas passou muitos anos como um fugitivo, lutando contra inimigos e buscando um lugar seguro. Apesar das adversidades, Davi nunca perdeu a fé em Deus e continuou a seguir seus objetivos, mesmo quando parecia impossível. Outro exemplo é a história de Josué, que foi escolhido por Deus para ser o líder de Israel após a morte de Moisés. Josué precisou encarar muitos desafios e superar muitos obstáculos em sua jornada, mas nunca desistiu de seus objetivos. Ao invés disso, ele seguiu à frente, guiado pela fé e pela confiança em Deus. Em resumo, a falta de motivação e iniciativa para alcançar objetivos é um desafio. É um desafio comum, mas a Bíblia oferece muitos ensinamentos e histórias para ajudar as pessoas a encontrar motivação e direção. Tenho certeza que com pessoas certas ao seu lado e disposição para virar a mesa e sair do estado de conformidade, projetando objetivos positivos para sua vida e apegando-se à ajuda divina, certamente teremos mais chances de sucesso em nossa jornada. Tchau! Tchau!